E o cartão de memória fez o favor de encher, só para me dar mais trabalho. Bem, vamos lá, já terminar isso aqui. Bem na parte que eu ia fazer bem escuro. Bem na parte que eu ia fazer bem escuro. Eu fiz em um sentido, agora eu vou disfarçando, fazendo bolinhas. Porque saiu bem escuro, mas não tão escuro assim, né? Mas já deu para passar a mensagem. Bem na parte que eu ia fazer bem escuro. Bem na parte que eu ia fazer. Bem na parte que eu ia fazer. Bem na parte que eu ia fazer. Praticamente pronto aqui, essa parte da barba. Só estou escurecendo aqui um pouco mais. E agora eu acho que dá para dar uns retoques na pele. só para fechar. Alguns pontos um pouco mais escuros. E aí 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 linhas de expressão, ainda que bem pouco expressivas, bem sutis, tem aqui um pouco de linha de expressão, vamos lá um pouco aqui de um tom um pouquinho mais escuro, mais escuro, coisas que tem na pele do lado de cá também, tem um pouco aqui essa é a parte sutil que não dá, você não vê essa diferença tão gritante, mas ela está ali, deixa eu soprar aqui, nossa tem um cisco que não sai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 agora vamos dar um pouco de, dessa sutileza aqui no pescoço, antes de acabar o tempo, para quem sabe já fechar nesse vídeo, fechar já aqui esse desenho geralmente no pescoço a gente tem algumas linhas horizontais, algumas marcas que é justamente o que tem aqui e aí 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 Bem, está feito aí o nosso desenho, é isso aí pessoal, falou, valeu, até mais e tchau! Legenda por Sônia Ruberti